Nós que acompanhamos as negociações aqui na Rio Mais 20, ficamos muito decepcionados com o texto novo que saiu nessa madrugada, principalmente pelo fato de que foi retirada o trecho de direitos reprodutivos do antigo parágrafo 244 e foi incluído um novo texto igual, mas sem referência aos direitos reprodutivos. E nós consideramos que os direitos reprodutivos são partes de consensos internacionais que são inegociáveis e que deveriam constar porque são parte essencial para a sociedade, para as sociedades alcançarem o desenvolvimento sustentável e a igualdade de gênero. Isso também já foi abordado no programa de ação do Cairo, então esse não é uma, deveria ser um termo a ser negociado ou ser retirado durante a Rio Mais 20, inclusive pensando que nós temos que avançar nos direitos e não retroceder nos direitos já conquistados. Todas as redes e organizações do movimento de mulheres que estão acompanhando essa agenda consideram que é inaceitável o governo brasileiro ter cedido as pressões das forças conservadoras que viraram pelo Vaticano, que tentaram o tempo todo barrar qualquer avanço em matéria de direitos reprodutivos e direitos sexuais, inclusive relacionados aos adolescentes e aos jovens durante as negociações. Nós repudiamos veementemente esse tipo de postura e inclusive nós lamentamos que o governo brasileiro tenha cedido e tenha ao final retirado o termo de direitos reprodutivos no documento que foi apresentado nessa madrugada. Agora esperamos que os países reforçam os posicionamentos a favor dos direitos reprodutivos. As suas declarações quando os representantes dos governos estiverem fazendo os seus pronunciamentos, que sejam reafirmados os direitos reprodutivos como parte indivisível dos direitos humanos das mulheres, que também são imprescindíveis para o alcance da igualdade de gênero e desenvolvimento sustentável.